Amados irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação chegando do seu lar, neste domingo, o dia do Senhor, encerrando o ciclo fatal, onde nós celebramos a festa, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos ouvir o evangelho deste domingo, tirado para nós do evangelista São Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar, para desamarrar os seus fundados. Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio em Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João, no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrir, e o Espírito Santo, como tomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és meu Filho amado, em Ti ponho, meu Filho amado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje esta festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, recordamos também o nosso batismo, onde, naquele momento, no rio Jordão, nasce uma missão, eis aqui, na pia batismal, onde nasce a nossa missão, de sermos filhos e filhos de Deus. Buscando viver essa intimidade com Deus, nós buscamos também viver o nosso batismo. Pois um Filho muito amado, foi batizado por João, para o início da sua missão. E eis, renascidos, na graça deste Filho muito amado, nós também somos chamados na missão. E dessa maneira, participar da glória e da graça de Deus, na nossa vida, no anúncio do Evangelho. Sendo verdadeiros testemunhos do Evangelho de Cristo, assumido no dia do nosso batismo, confessando assim a nossa. Então, que Deus nos ajude a viver a graça do nosso batismo. E, celebrando o batismo do Senhor, buscar sempre mais compreender e entender a luz do ressuscitado da nossa. Que Deus nos abençoe a todos, um abençoado mundo, um abraço, um beijo no creio, paz e bem.